Transmissão, Patrick, tentava enfiada de bola ali pelo meio com o Everton, ainda lutando o Matheus Anderson, e a bola que favorece o time Colorado. O Neto também estão jogando o Aparecedense e o Rio Verde. A Aparecedense que é a líder da competição. Aí o Matheus Anderson, deixando ele pelo meio, Giovani tentava enfiada de bola, volta nos pés do Vinicius Leite. Sai com o placar de 0 a 0, tá aí o Vinicius, bem marcado ali pelo Maguinho. Rodrigo Alves, tava ali pelo meio. O Ari, fazendo o recuo de bola. Chutão, ali pra frente do Marcio Luiz. Wesley, Maguinho, chutão pra lá, chutão pra cá, volta o Iporá. Vem pelo meio o Rodrigo Alves, lutava ali pelo baixo. E a falta cometida em cima do Giovani, é falta ali pro Vila. Nessa reta final de campeonato coiano. Tá aí o camisa número 11, Rodrigo Alves. Fechando com o Ari. Adianta ali a marcação o Alisson. O Maguinho fez a proteção, bola muito forte. O Alemão meio que se embaraçou ali pelo meio, quase entregou de graça. O Iporá adianta a sua linha, deu certo, roubou na boa. Tentava ali o passe. O Iago recupera mais uma vez a equipe colorada. O regulamento, enfim. E tá fazendo história no time do Iporá. Mantendo o time neste momento na primeira divisão do campeonato estadual. Bola foi pra fora, arremessa ali pro Vila. Pra recuperar a porta de bola. Aí domina Rodrigo Alves. Torcedor vem junto. Já tem amarelo ali o Giovani. Vinícius Leite. Deixou ali pro Rodrigo Alves. Opa! Chegou ali no carrinho. É mais uma falta. E sempre os dois garotos levando perigo. Rodrigo Alves e Andalhões. O Rodrigo Milanese e o Márcio Luiz ficam na grande área. Já autorizado. Vem pra cobrança. Partiu ali o Rodrigo. É o som de soco. Tira ali o sufoco. Tentava ali pro Vinícius Leite. Chapéu a zero. Tem lá na direita livre o Lucas Mendes. O Rodrigo demorou pra cobrança. Agora sim, levantou na área. Teve o toque de cabeça. E já subia a bandeira ali do Cleiton Pereira. Obrigado, assistente Neleuze. Mas na minha maneira de ver, não houve impedimento. Segue no placar de 1 a 0, Vila. Gol no chão. Requeira, mando de falta. Toque do Everton Luiz. Deixando aqui. E o último colocado do grupo B. Na verdade, o grupo A, que é o craque de Catalão. Joga um pouquinho mais tarde. Tem uma pedreira porque enfrenta o Goiás no estádio da Serrinha. Por isso, o Iporá, em caso de vitória, daria um passo gigante. Praticamente, aí, restando três jogos. Matheus Anderson. Volta ali o Iporá. Olha ali a jogada. Já subia a bandeira. Mais uma vez ali do Cleiton Pereira. Buscava ali o cruzamento. Foi mal ali no domínio. Volta o Abner. Rodrigo Alves. Aí chegou o PH. E pedindo mais calma ali. Porque o jogo está truncado ali no meio campo. O Iorotão Sampaio. Vai ganhando mais uma remessa ali. O Vila. É pressão do time colorado. Vai voltando. Vai se reencontrando com a vitória. Fez ali a jogada. Matheus cruzou na área. Olha o Ari. Fez o domínio. Olha a pressão. Ari. Fechando com o Rodrigo Alves. Vinícius Leite parte aqui na esquerda. Aí do Rodrigo. Bola desviou no Matheus Anderson. Recuperou o Vila. Vai tocando bem. Tem Matheus Anderson. Pé esquerdo. Mateu para fora. Só no Premier você assiste a maior cobertura do Campeonso. Tem Rodrigo Alves. Tem para a cobrança ali do escanteio. Uma chance de bola parada. Na segunda trave. Teve ali o desvio. Saiu ali do gol. Elison no bate e rebate. Rapidinho deixando com o Patrick. Bateu o rasteirinho. Pega a sobra e for a volta. Nos pés do Rodrigo Alves. Aí o torcedor joga junto com o time. Deixando com o Vinícius Leite. Tá aí Vinícius. Tentou a jogada entre as pernas ali do Matheus Anderson. A bola vai ali para a linha de fundo. O gol acontecendo. E o Henry abrindo o placar. Linha parecida de Goiânia. Aparecida esse zero. Rio Verde um. E aqui vem por atentou um cruzamento ali o Ari. Teve ali. Rio Verde nesse momento vai chegando também a 11 pontos. Aí a jogada ali pelo meio. Eberton. Passe muito longo. Para o Matheus Anderson. Saquinho ali para a cobrança do arremesso. Rodrigo Alves. Sem rápida ligação na direita. Wesley. Agora se invertendo. O Vila adianta a marcação. São as emoções do campeonato goiano. 27 minutos no primeiro tempo. 1 a 0 para o time do Vila. Mais,1 a 0 para o time do Vila. 2 a 0? 2 a 0 para, 3 a 0 para o time do Vila. Maria é o Sankara. 3 a 0 para o time do Vila.